Neste vídeo, eu tentarei provar para você que, 12 anos depois, Assassin's Creed Revelations ainda merece o seu tempo e a sua admiração. Não existe nada mais marcante em Assassin's Creed Revelations do que a presença de Altair. Nos dois jogos anteriores, o personagem era sentido por meio do seu legado e das reações em cadeia que suas escolhas geraram na vida de Ezio, intencionais ou não. Para quem começou a jornada acompanhando o assassino florentino, Altair foi apresentado como uma lenda. Mas para quem jogou o primeiro título, ele era bem mais do que isso. Dessa forma, a primeira missão do jogo, na qual Ezio explora Maciaf seguindo os passos de uma projeção de Altair, desperta um fascínio singular, um misto de nostalgia e mistério. Um sentimento que apenas se intensifica quando descobrimos que as chaves da biblioteca são também repositórios de memórias do antigo mestre, e que, por meio delas, nós podemos jogar com Altair mais uma vez. É muito marcante poder ver a vida dele além da Caçada dos Nove. As consequências da morte de Al-Mualim, como Altair conquistou o respeito do restante da Ordem, qual era a relevância daquele personagem que apareceu em apenas uma cena rápida do primeiro jogo. Porém, mais do que ser um fanservice, essas memórias possuem um papel muito importante na jornada de Ezio. Quando ele partiu da Itália em busca do conhecimento escondido em Maciaf, Ezio conhecia Altair apenas pela lenda, pelo impacto que suas ações causaram na vida dos assassinos ao longo dos anos. Altair era um mestre assassino acima de tudo. Essas memórias mostram para Ezio a pessoa que existia por baixo do capuz. A intenção verdadeira de Altair ao guardar essas memórias era, muito provavelmente, ensinar sobre os perigos que a maçã do Éden oferece, já que ela era o único tesouro escondido na biblioteca. A primeira memória mostra o estado anterior da Ordem, a sabedoria e união que existia entre os assassinos, inclusive em Al-Mualim. Na segunda, testemunhamos como tudo isso mudou com a chegada da maçã. A tentação, as incertezas, o fascínio pelo poder absoluto. Na terceira memória, vimos que até mesmo Altair, que passou vários anos estudando e filosofando sobre os riscos daquele artefato, estava suscetível às suas tentações. Quando a emoção falou mais alto, ele cedeu, e isso causou a morte de sua esposa. Até a chegada da quarta memória, nós já vimos como a simples existência desse objeto corrompeu Abbas, como ele se tornou cada vez mais paranoico e invejoso do privilégio que Altair tinha diante da maçã. A Irmandade não mais respeitava o credo sob seu comando. Sua corrupção era profunda demais para salvá-lo. Mas Altair demonstra que a maçã não é apenas isso. Usando um conhecimento cuidadosamente extraído do futuro, ele mata Abbas e recupera o controle da Ordem. Na última memória, Altair prova que, com o devido cuidado e respeito, é possível utilizar aquela ferramenta para algo além do caos. Ele canaliza o poder da maçã para proteger Maciaf de invasores sem sacrificar a segurança de seus alunos e sem abusar do poder para benefício próprio. Altair não sabia quem estava destinado a ver aquelas memórias e abrir a biblioteca, mas ele tinha esperança de que essa pessoa poderia aprender a resistir àquela tentação. Mas não foi a maçã que fez Ezio atravessar o Mediterrâneo, e sim uma dolorosa necessidade de propósito, de confirmação. E mesmo sem perceber, Altair entregou a Ezio o que ele precisava. Começando por mostrar que os dois não eram tão diferentes quanto o italiano imaginava. Sim, Altair se tornou o assassino mais importante da história da Ordem, trazendo ensinamentos de valor inestimável para o credo. Mas, no fundo, ele sofreu as mesmas dores de Ezio, e nunca encontrou a certeza que a achava que precisava. Por exemplo, Altair também viu sua dedicação ao credo tirar dele aquilo que lhe era mais importante. A Guerra Civil dos Assassinos custou a vida de Malik, seu melhor amigo, de Seth, seu filho mais novo, e de Maria, sua esposa. Abbas, o responsável por tudo isso, havia sido seu amigo de infância. Mas, depois de eventos detalhados no livro A Cruzada Secreta, o pai de Abbas acabou tirando a própria vida diante dos olhos de Altair, enquanto pedia desculpas por causar a morte do pai do garoto. Almoalim insistiu que Altair mantivesse esse evento em segredo, enquanto Abbas acreditava que seu pai havia deserdado e fugido. Mas, vendo o amigo sofrer sem saber o que aconteceu, ele contou a verdade para Abbas. E Abbas não conseguiu aceitar, passando a ver Altair como um mentiroso cruel e arrogante. Os assassinos lutam pela paz em todas as coisas, e isso implica em paz interior também. E Altair nunca foi capaz de trazer paz interior ao seu velho amigo. O credo acredita que a percepção da verdade trará essa paz para as pessoas, mas foi justamente ouvir a verdade que radicalizou Abbas contra Altair, e que motivou seu golpe de estado em Masiaf. Essa não deveria ser uma prova de que a fé dos assassinos está infundada? Que nem todos estão capacitados a evoluir? Naquele discurso que abre o jogo, vemos que um dos principais motivadores da peregrinação de Ezio foi perceber que a luta dos assassinos parece não levar a lugar nenhum. Mesmo quando vencem os templários, a natureza humana que criou aquele mal continua existindo. As memórias de Altair mostram para Ezio que até mesmo o antigo mestre sofreu com esse dilema, esse medo de estar lutando uma batalha perdida. Mesmo depois de todo o mal que Abbas trouxe para sua vida, Altair ainda demonstra respeito pelo antigo amigo em seus últimos momentos. Ele conforta Abbas sobre o destino de seu pai, e afirma que nunca mentiu para ele. Talvez, nesse momento, Altair esteja sofrendo ao perceber que falhou em sua missão. Ele deveria ter trazido paz interior para Abbas, mas tudo o que ele conseguiu foi violência e morte. Nem todas as batalhas podem ser vencidas, e aceitar isso faz parte do trabalho de um assassino. Mas essa memória também transmite uma esperança para Ezio. Porque, apesar de ser efetivamente o mestre dos assassinos, Abbas não tinha o respeito de seus seguidores. Quando Altair retornou, debilitado, ele não precisou começar uma guerra, nem manipular as pessoas com a maçã do Éden. Os assinamentos do Credo falaram mais alto. Os assassinos só precisavam da confirmação do seu mentor para agir conforme aquilo que acreditavam. E assim, mesmo quando as derrotas parecem sufocantes, eles sabem que os assinamentos que cultivaram vão permanecer. E o mundo vai se curar sozinho graças a isso. A mensagem mais importante para Ezio, no entanto, diz respeito ao seu papel como assassino. Talvez ele sentia culpa por desejar abandonar os assassinos. Culpa por rejeitar uma luta tão essencial para o bem do mundo por motivos egoístas. Mas as palavras de Altair tiram dele essa culpa. Nunca foi esperado de você fazer nada além da sua parte. O credo não pode pedir que sacrifique sua paz interior. E se a Irmandade não é mais capaz de fornecê-la, que a encontre então em outro lugar. Altair revela isso em sua quinta memória. A sua motivação pessoal, ao ver que o credo não traria as respostas, foi o orgulho que sentia ao continuar essa luta. Ser um assassino lhe trazia a paz. E isso lhe bastava. Mas ele sabia que não bastaria para todos os assassinos. Altair debandou sua Irmandade. Eles não seriam mais obrigados a construir sua vida em torno do credo. Sua luta era importante, sim, mas a paz interior que fortalece cada assassino era muito mais importante. Eles tinham o direito de rejeitar o chamado se assim quisessem. Carreguem os ensinamentos do credo com vocês, mas não deixe que ele se torne sua cripta. Enquanto absorvia aquela memória, no barco de volta de Capadócia, Ezio tomou sua decisão. Antes mesmo de descobrir o que existia dentro da biblioteca de Altair, ele já havia encontrado um novo propósito. Ele não seria mais um assassino. Ele já havia feito sua parte. Esse vídeo foi apenas um recorte. Clique no link na descrição para conferir a versão completa. Clique no link na descrição para conferir a versão completa.